Salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal E já chega aí, se inscreve, deixa o like Que é muito importante aí pra divulgação do vídeo, valeu? E tamo aí galera, mais um vídeo aí Gravando mais um motovlog de carroça, filho E aqui ultimamente tem andado perigoso pra caramba, cara Não tenho nem saído de moto, galera Porque anda muito perigoso Ó, só falar, só falar Ó, operação, ó Viu? Rapaz, a cidade aqui tá muito perigosa Tô com a beca Então realmente tem que ter, cara Tem que ter essa Essa preocupação toda Selva Tem que ter, cara Porque ultimamente anda tendo muito assalto aqui, galera Na minha área anda tendo muito assalto E eu quase não tenho mais saído de moto, cara Essa insegurança é danada, né, cara É complicado viver assim Mas você vê aí Tá no duro Blitz do exército Tem que reprimir, cara Anda tendo muito assalto de moto por aqui, cara Então realmente tem que ter isso Pô, você ter uma moto roubada é algo que, pô Nunca desejo pra ninguém, cara Nem pro pior inimigo Porque realmente é muito complicado Em Niterói Quem sabe o Niterói aqui tem um índice de roubo muito alto, cara Inclusive teve um roubo aqui no centro de Niterói Esses dias Olha, fazendo merda Fizendo merda Inclusive tem até um vídeo aí que rolou Roubo aqui em Niterói Mó perigo É de deixar qualquer um desesperado, né, filho Vamos botar uma gasosa aqui Que a moto não vai pra rua Tem tempo Fala, meu camarada Bota a vintão aí, por favor Ativado Abastecido Vinte reais Quatro litrinhos Dá pra nada Época de vinte reais Antigamente eu botava vinte reais Encheu o tanque O bagulho hoje tá doido Você viu, rapaziada Tá tendo blitz do exército Você vê aqui ponto que a cidade chegou Tem blitz do exército, cara Você vê, a polícia não tá dando mais conta De tanta bandidagem, mano Os caras tem que chamar o exército O exército é pra guerra Ou seja, Rio de Janeiro Está em guerra, praticamente Pode-se dizer que estamos em guerra Você vê, ninguém para em sinal aqui, filho Agora abriu Todo mundo fica com medo de parar em sinal Mesmo que ficou uma moto velhinha O pessoal tá roubando qualquer tipo de moto Hoje em dia, cara Então, excelente aí essa operação Pô, abaixa a viseira Não dá pra enxergar nada Tem que andar de viseira levantada mesmo Caiu no buraco O pessoal tá alinhando Isso aí, tem que ser esse mesmo Parabéns para o exército brasileiro Trazendo a nossa segurança Porque quem vive aqui no Rio de Janeiro sabe Como que tá aqui A violência absurda Pô, maior vontade de comer um churrasco, né Caraca Quando bate o cheiro assim é foda, né O cheiro estiga pra caramba É, com certeza É melhor pegar um quilo e botar na brasa ali Suavão Olha a Blitz Solana Muito bom Muita segurança pra gente Aqui sempre dá salto, né Tem que ter isso aí Moto grande assim passa batida, né Mas se fosse roubada Ah, sei lá Mas é isso aí Segurança é mesmo Essa rua aqui tem muito assalto, mano Essa rua aqui tem assalto demais Mas é É, tá até na operação Não vai ter lugar agora, né Tem que ter, cara Que no Rio tá muito perigoso, cara Não, cara Não entra na casa de ninguém, não, mano Pô, vou ter que botar aquela placa nova, viado Vou ter que trocar, mano Me fudir Provavelmente, né, mano Ué, mas se tiver que fazer a transferência Vai ter que trocar, pô É Aí não preciso A minha é transferência de município Aí vai ter que botar essa placa aí Ih, rapaz Essa placa aí é foda, mano Ela não tem município não, tá ligado Tem só a bandeira, pô Pô, mas fica pequenininha, né Pô É, exatamente Você acha que tá? Domingo é dia de trilha Mas esse domingo eu não vou conseguir ir pra trilha, rapaziada Infelizmente Minha moto de trilha tá com o pneu furado ainda Não conseguirei ir pra trilha Infelizmente Então é isso aí, galera Vamos ficar por aqui com mais um vídeo Então se inscreva no canal Deixa o like Que é muito importante Valeu, galera E é isso aí Vamos nessa Fui, valeu Tchau Tchau Tchau